E que ano para ser fã de Resident Evil, meus amigos? No dia 22 de março de 2021, a franquia completou 25 anos. É bagagem pra caramba, galera. E a Capcom trouxe diversas novidades do jogo de terror, dos jogos de terror com mais êxito na história, meus caros. Fala, galera. Aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games. Tudo bem com vocês, pessoal? Estamos aqui pra mais um vídeo. Dessa vez e mais uma vez, Resident Evil Village. Teve um evento lá no Japão, o Play, Play, Play. Eles trouxeram novidades lá também que eu vou trazer aqui pra vocês. Inclusive, preparem-se. Novo evento e nova demo de Resident Evil Village. Dessa vez pra todas as plataformas. E melhor, com o combate, eu vou explicar tudo nos detalhes pra vocês. Aproveitar esse mês de março de 2021, está rolando Resident Evil 2 Remake como uma das premiações, um dos itens que serão sorteados para os membros. Considere ser membro do canal a partir do nível membrinho 1,99. Você já vai estar participando todos os meses. Mas é isso, galera. Vamos começar. Não esqueçam do like pra fortalecer. Sejam bem-vindos os novos inscritos. E ativem todos vocês o sininho das notificações. Que saudade que eu estava do vidinho de Resident Evil Village. E no dia 22 de março, como parte da comemoração dos 25 anos de Resident Evil, a Capcom anunciou que agora, em abril, a gente vai ter um novo showcase do Resident Evil Village. Segundo a Capcom, ela não quer estragar nenhuma surpresa. Então, deixará os fãs especularem o conteúdo da apresentação. Mas, provavelmente, a gente vai ver aí um novo trailer de Resident Evil Village. Quem sabe, e eu acredito nisso, que a gente vai ver. Vai poder jogar, finalmente, a nova demo do Resident Evil Village. Que, dessa vez, vai chegar para todas as plataformas. E vai ter combate. Eles retiraram um pedaço, uma parte do jogo, do jogo final do Resident Evil Village. E a gente vai poder jogar. Lembrando que, no evento lá de janeiro, eles liberaram a demo. Exclusiva do Playstation 5, mas era aquela demo mais visual, audiovisual, né? Para a gente ver como tudo estava funcionando ali. A engine, os visuais, os efeitos sonoros. Agora não, essa é uma demo de gameplay. E, como eu falei para vocês, vai chegar para todas as plataformas. E, além disso, a gente deve ver novidades da franquia inteira. Como o filme, o reboot, que a gente já vai falar sobre ele. E as séries, a animação em CGI, que é o Resident Evil no escuro absoluto. E o live action com as irmãs, o Asker. Calma, vamos por partes, vamos continuar com o Revealage. No evento Play, 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 que rolou lá no Japão, eles falaram sobre o olho misterioso do Chris. Naquela arte conceitual misteriosa, onde ele está metade lobo, transformado. Eles disseram sobre o olho que tem uma relação com a Dimitresco. E confirmaram também que ela não é humana. Estava meio que na cara isso, né? Outra coisa que estava na cara, que eles disseram também, é que a Mia estava largada lá no chão. Que o Chris meteu um tiro na cara dela. Era óbvio também. E, galera, a Capcom já chegou a falar que o Resident Evil Village, ele vai ser, ele é, o melhor, um dos melhores jogos survival horror de todos os tempos. Olha só. E, além disso, a Capcom deseja que o jogo se torne o game da franquia com mais vendas. E um game de extrema qualidade. Na verdade, o jogo com mais qualidade de toda a franquia. Se liga, mano. É pra comemorar 25 anos mesmo. E por falar em vendas, o Resident Evil 7, que vai fazer parte do pacote do Resident Evil Village, da edição Deluxe. Aliás, ele vai sair pro Google Stadia também. E, se você for um assinante do Stadia Pro, você já vai ter o acesso ao Resident Evil 7 Gold Edition, que está incluído nesse pacote. Então, você compra o Resident Evil 8 Village e você ganha de lambuja aí o Resident Evil 7 com todos os seus DLCs. E, pra vocês terem noção, o Resident Evil 7, ele rendeu ótimas análises, um faturamento enorme pra Capcom. E, mesmo quatro anos depois do seu lançamento, o Resident Evil 7 ainda vende um milhão de cópias por ano. Mano, é coisa pra caramba, velho. E o Resident Evil 7, que foi um ponto, um game divisivo, né? Dividiu os fãs da franquia, primeira pessoa. Vai ser um jogo agora de terror no estilo Outlast. Outlast, outros jogos que influenciaram a época. E a Capcom revelou que ela aprendeu muito com isso, lógico, não dá pra você deixar todos os fãs sempre satisfeitos. Mas que ela aprendeu bastante com isso. E esse reflexo tá na sua nova IP, na nova franquia que a Capcom tá produzindo. Olha, se liga, galera. Mara que seja uma nova franquia pra durar aí mais 25 anos. Eu amo a Capcom. E ela aprendeu bastante com os remakes também. E a Capcom disse que ela tratou os remakes de Resident Evil, Resident Evil 2 e Resident Evil 3, assim como a Disney fez com os seus filmes. Abre aspas aí pra um dos executivos da Capcom. É fascinante ver o sucesso e o impacto que o trabalho teve em uma nova geração de jogadores. A equipe monitorada por Takeuchi cuidou de Resident Evil 2 e Resident Evil 3, do mesmo jeito que a Disney tratou seus antigos filmes, deixando-os relevantes e novinhos em folha. A geração que está jogando Resident Evil 2 poderia nem ter conhecido o título, pois não era nascida quando o jogo foi lançado. Com a modernização das estruturas e um design que combina com a tecnologia atual, ainda mais pessoas tiveram acesso aos games. Fecha aspas pra ele. Os remakes que venderam pra caramba também. Agora vamos falar um pouquinho sobre o novo filme que já tem nome, Resident Evil Welcome to Reconcity, que é um reboot, um reinício pra série, não é uma continuação dos filmes lá da Mila, e não é remake também, é realmente um reboot. Uma nova visão ambientada em cima dos três primeiros jogos da franquia. Então ele vai ter uma direção totalmente diferente, com muito mais terror dessa vez, galera. E promete trazer a essência dos games que muitos fãs reclamam que não viram nos filmes anteriores. A gente viu imagens lá do set de filmagens, os personagens principais já foram confirmados. Aliás, na nova arte que lembra muito Resident Evil 4, quem sabe nos próximos meses a gente pode receber um anúncio, uma confirmação do game em produção, quem sabe a gente viu os nomes lá de fundo. Essa arte remete muito ao Resident Evil 4. E o filme vai se passar ali na metade do desastre de Reconcity 1998. A gente vai ver os cenários e personagens icônicos, como eu falei pra vocês. E reza a lenda que o filme vai chegar dia 3 de setembro, já que eles já finalizaram as filmagens e a gente tá esperando agora esse imbróglio com a pandemia. Já teve até discussão na internet se os personagens, se os atores, eles se parecem ou não com os personagens do game. Já que esse filme vai ter atores reais, diferente do Infinite Darkness, No Escuro Absoluto, que vai ser uma obra em CGI que promete chegar também no final de 2021 na plataforma Netflix. Vai ser canônica. Os eventos vão ser depois do Resident Evil 4 com o Leon e a Claire. A gente viu inclusive a aparência do Leon que tá bem similar a do Leon do Resident Evil 4. Os eventos a gente acredita que vão se passar em 2006. A gente já viu um teaser desse novo trabalho. Pro Infinite Darkness a gente não sabe quantos episódios ainda a gente vai receber. Mas a gente sabe, por exemplo, que os atores que interpretaram lá o Leon e a Claire nos remakes, eles vão participar do Infinite Darkness. A gente recebeu o pôster e novas imagens dessa nova série da Netflix. Tem algumas sinopses circulando na internet que o Leon foi até a Casa Branca investigar o acesso indevido aos arquivos secretos, confidenciais da presidência dos Estados Unidos. Leon, que é um agente federal, chegou lá com a SWAT na Casa Branca. E em paralelo outros eventos estão acontecendo com a Claire, que investiga também alguns mistérios relacionados a essas criaturas, aos zumbis. E o destino dos dois vai se reencontrar novamente, dessa vez na Casa Branca. Agora também tem a outra série, essa live action, que a gente já sabe que vai ter oito episódios, que vai se passar em duas épocas diferentes com as irmãs Wesker. Primeiro elas com 14 anos e depois elas com 30 anos já no futuro pós-apocalíptico. Então a gente vai ter um salto temporal aí com as meninas. A gente acredita que esse live action não deve ter ligação com os jogos, mas... E pra fechar a conta, o Reverse, que é o multiplayer do Resident Evil Village. O multiplayer stand-alone, que ele tá incluso no pacote do Resident Evil Village, ele vai ter uma beta aberta no dia 7. Do dia 7, aliás, ao dia 11 de abril, começando às 3 horas da manhã, horário de Brasília. O download vai ficar disponível a partir do dia 5 do próximo mês, galera. Às 9 horas da noite, mais uma vez, fuso horário de Brasília. O período de teste é válido para o PlayStation 4, Xbox One e Steam. No PlayStation 5 e no Xbox Series, as versões serão as retrocompatíveis. Você vai poder jogar nessas novas plataformas também. E pra você participar, é só você registrar o seu console de preferência na Capcom ID. É só você criar a conta no site oficial. Eu vou deixar o link pra vocês na descrição e no comentário fixado também, beleza? Galera, então é isso. Muitas novidades, trouxe todas pra vocês. Surgindo mais novidades, é lógico, vou cobrir esse novo evento da Capcom. Tô muito empolgado já faz tempo com o jogo. No começo não tava não, mas depois o hype... Subi no trem do hype e agora eu tô mais empolgado ainda. A Capcom tá muito confiante com esse jogo, né? O melhor survival horror de todos os tempos. O jogo que ela tá acreditando que vai ter mais vendas e o game com maior qualidade dentro da franquia. Cara, é... Pelo que eu vi no mapa ali, é pra realmente a gente ficar empolgado que o jogo vai ser grande. A gente já sabe que ele vai ser maior do que o Resident Evil 7. Então, felicidade. Parabéns Capcom, parabéns Resident Evil. Parabéns aos fãs 25 anos de Resident Evil. Mês de março de 2021, então. Então, os membros vão concorrer a esse Resident Evil 2 Remake do Playstation 4, o zero novo lacrado. Uma caneca linda do The Last of Us, parte 2, Ellie Joel. Também um Funko Pop de God of War, o Kratos ali, um novinho pra vocês na caixa. Beleza, galera? Participe, considere ser um membro do meu canal de games. Espero vocês nos comentários, tá bom? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha se ainda não está inscrito no canal. Inscreva-se pra muito mais sobre Resident Evil e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral. Obrigado por assistir, galera. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho